Olha, é o seguinte, quando a gente fala em apostas esportivas com segurança, é claro que o assunto é margem do esporte, vamos falar de coisa boa agora, que é uma empresa regulamentada, licenciada pela Lotege, que tá sendo, Alano, a grande opção de quem gosta de fazer aquela fezinha. Tem gente, por exemplo, que nunca tinha apostado online e tá descobrindo agora que vale a pena e que as vantagens são muitas, né? Rapaz, pra começar, minha gente, pra começar, você escaneia esse QR Code. Esse daqui, ó. Tá aparecendo na sua tela. Agora. Agora, faz o seu cadastro gratuito. E aí, lá vem as vantagens que só a Marge oferece pra você. Segura aí, é só. Seu primeiro depósito, sendo a partir de R$10, você ganha um cupom de placar exato. Tá bom assim? Bom demais. Pode ser mais? Aí você opina sobre três jogos. Acertou os placares? Leva... Sabe quanto, Darlson? Quanto? R$500. R$500 na hora. Mas não acabou não, tá, Alano? No primeiro depósito, sendo a partir de R$50, a Marge ainda dobra o valor que você depositou. Bom, então, tá esperando o quê, hein? Tá esperando o quê? Diversão com segurança e muitos prêmios Marjo. Aposta na Líder, aposta na Marjo Esportes. Voltando pro sul, o frio continua intenso na Serra da Gaúcha. Inclusive, a expectativa é que hoje tenha aquela chuva congelada. E o Ryan Quinelato agora chega ao vivo com a gente, atualizando a situação nesse momento. Que friaca, né, Ryan? Bom dia pra você. Bem-vindo aqui ao Primeiro Impacto. Que friaca! Bom dia pra ti, bom dia a todos que nos assistem. De acordo com meteorologistas, existe uma pequena possibilidade de neve nesta quarta-feira aqui no Rio Grande do Sul. Mas a maior chance de ocorrência é de chuva congelada, como você estava aí explicando. O que é a chuva congelada de forma bem resumida? É quando um floco de neve sai de uma nuvem, entra em contato depois com uma temperatura positiva, acaba descongelando e depois congela de novo. Ele perde o formato de floco de neve e ganha o formato de um pingo de chuva, só que congelado. Bom, essa friaca deve seguir aqui no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, a temperatura deve chegar a menos um grau em São José dos Ausentes, na Serra. E em Caçapava do Sul, na região da Campanha, deve chegar a menos três. Esse frio que a gente está vivendo, esse frio intenso já há alguns dias, algumas semanas, por que não? É resultado da passagem de uma massa de ar polar que veio da Argentina. E deve seguir esse frio até a próxima terça-feira, até o próximo dia 16 de julho. Ontem gravamos uma matéria sobre o frio aqui em Porto Alegre. Falei com uma senhorinha que estava vestindo nove blusas, várias delas de lã. Eu estou bem parecido com ela hoje, viu? Para entrar esse frio e essa chuva que cai aqui em Porto Alegre. Voltei para o estúdio. Aí, a gente acompanhou essa reportagem aqui. Essa senhora contando que a gente suou só dela contando ali o volume de blusa, mas tem que ser assim mesmo. Espero que você esteja agasalhado aí. Toma um cafezinho quente ou um chimarrão, não sei o que você gosta, para dar uma aquecida, viu? Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho nesse frio. Ontem você não estava aqui, mas eu falei na previsão do tempo que poderia nevar em Santa Catarina. Sim. Será que nevou? Estou sabendo disso. Será? Vamos descobrir. Vamos para lá conversar então com a Shaina Marcon, do SBTSCC, que vai trazer as informações atualizadas. Olha que está frio para caramba aí. Não precisa nem falar que a gente está vendo na imagem. Agora, chegou a nevar também, ou Shaina? Bom dia. Bom dia, Darlison, Dani. Bom dia a todos que estão acompanhando o Primeiro Impacto. Olha, não chegou a neve por aqui, infelizmente, viu? A temperatura mínima registrada aqui na cidade de Bom Jardim da Serra, onde eu estou, foi de 3 graus durante a madrugada e para que o fenômeno pudesse acontecer, tanto a neve quanto a chuva congelada, a temperatura precisava ficar um pouquinho mais baixa, entre 0, menos 1, menos 2. Infelizmente, não baixou muito, ficou aqui em 3 graus durante a madrugada e essa chuva aqui continua. A gente tinha, tem a umidade, que é a chuva, mas infelizmente a temperatura não baixou. Mas ainda existe uma pequena chance durante o dia. A gente vai continuar acompanhando para trazer as informações para vocês. Agora, a temperatura está em torno de 9 graus, antes de a gente entrar no link, estava um pouquinho mais baixo, estava 8 graus aqui no centro da cidade de Bom Jardim da Serra. Não teve neve, mas o frio continua atuando por aqui, olha, para a gente poder se esquentar só realmente com muita roupa, blusa térmica, cachecol, tudo para poder se esquentar, porque realmente o frio continua intenso aqui em Santa Catarina, em todo o estado, mas aqui na Serra Catarinense um pouco mais. Viu lá na cidade de São Joaquim, fez em torno de 5.9 graus também durante a madrugada e no Morro da Igreja, que fica em Urubici também, pertinho aqui de Bom Jardim da Serra, fez 5, aliás, fez 3 graus também. Então, o frio continua intenso por aqui e isso atrai muitos turistas. A gente está no começo do mês de julho e aí começo de férias também, né? A gente já encontrou alguns turistas aqui na cidade de Bom Jardim da Serra, por toda a região, então muitos turistas estão circulando, estão vindo para cá. Em busca, quem sabe, da neve ou da chuva congelada e também desse frio intenso. Muitos turistas visitam a região nessa época do ano para poder curtir, então, essas temperaturas baixas. As temperaturas estão agora, né, como eu falei, em torno de 9 graus, mas a sensação térmica é de um pouco menos por causa dessa umidade que faz por aqui. O sol está querendo aparecer um pouquinho, então a gente tem um pouco de tudo hoje. Infelizmente, ainda não teve neve, mas a gente vai continuar acompanhando e trazendo as informações. Quem sabe a gente ainda vai ter neve nesse inverno aqui em Santa Catarina, viu, gente? Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Chayna. E a gente faz um desafio, vê se você topa fazer um anjinho na neve, deitado assim, se espreguiçando. A Dani falou que a Frozen está solta por aí, né, cantando Let It Go em Santa Catarina. Se tiver neve, você avisa a gente, tá? Beijo para você e bom trabalho, minha amiga. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News